Música Uma quarta-feira de vida nova para a família Araújo. Ari e seus pais foram os primeiros a receber as chaves da casa nova no loteamento Irmãos Marista. Só de nós ter a nossa própria casa, tudo legalizado, em ordem, é muito bom. Muito feliz. Esta é a terceira etapa de transferência de famílias da Vila Nazaré para a ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A mudança já havia começado no loteamento Senhor do Bonfim, no bairro Sarandi. Agora chegou a vez do Rubem Berta. Ao todo, 936 famílias vão morar nas casas e nos apartamentos construídos aqui no loteamento. As unidades são liberadas à medida em que os contratos são assinados junto à Caixa Econômica Federal. Cada unidade tem dois quartos, cozinha e banheiro. Ao todo, são 1.280 casas e apartamentos. O terreno foi cedido pela prefeitura e o projeto entrou no programa Minha Casa Minha Vida. Aqui tem toda a infraestrutura que lá eles não têm. Que é a questão de esgoto, saneamento, arruamento. Tem toda a questão de acessibilidade que lá eles não tinham. Lá eles tinham muitos problemas de água, esgoto e doenças. Coisa que a gente repara nos idosos que já se mudaram. Que eles estão tendo uma qualidade de vida muito melhor. E era essa a estrutura que Dona Francisca tanto desejava. Lá a gente não tinha luz. Tinha disso, cortava água, cortava luz. Daí era um problema. E aqui, graças a Deus, vai ser melhor. As estradas gaúchas ganharam um reforço no policiamento nesta quinta-feira. 46 novos agentes da Polícia Rodoviária Federal entraram em ação. E tinha drone para ficar de olho nos motoristas que tentavam fugir da Blitz. Hoje eles estão acompanhados de policiais experientes para conhecer o dia a dia do trabalho e ir se ambientando. A partir do momento que recebemos a ordem da superintendência para que realizássemos vários cercos táticos na região metropolitana de Porto Alegre, bem como também em todo o Rio Grande do Sul. Então nós estamos fazendo abordagem a veículos e a pessoas. A PRF era um sonho para a gente. Nós estudamos muito, já estamos estudando há cerca de um ano e meio para conseguir estar aqui hoje. Então hoje nós estamos aqui realizando o nosso sonho. O grupo, aprovado no concurso de 2019, passou por um treinamento de mais de 100 dias. Então eles já vêm com a parte toda teórica e agora nesses dias eles vão colocar em prática aquilo que eles aprenderam. São 14 semanas na academia da PRF em Florianópolis, onde nós recebemos treinamento de tiro, de técnicas de abordagem, de defesa policial, enfim, todas as atividades que são pertinentes à carreira. Esse sempre foi meu sonho, ser policial rodoviário federal e poder sempre estar aí trabalhando nas pistas, ajudando tantas pessoas que necessitam de algum cuidado, assim como também combater o crime. Em janeiro, os novos agentes permanecem na região metropolitana de Porto Alegre para receber as últimas instruções de trabalho. Já em fevereiro, eles vão ser distribuídos entre as cinco delegacias da PRF Gaúcha para reforçar a fiscalização também no interior do estado. Em todo o território gaúcho, a quinta-feira terá o predomínio do sol e de um calor ainda mais forte que ontem. Há possibilidades de chuvas irregulares nas regiões norte, oeste e sul, entre o final da tarde e o início da noite. E por causa do aquecimento, elas podem vir acompanhadas de raios e ventos fortes. Em algumas áreas, os termômetros irão chegar perto dos 40 graus. Porto Alegre terá uma tarde quente e abafada. Os termômetros ficam entre 21 e 36 graus. Em Frederico Westphalen, no norte, a mínima foi de 21 e a máxima chega aos 32. No extremo sul do estado, em Santa Vitória do Palmar, a temperatura varia entre 20 e 30 graus. Alberto Petrucci nasceu em Pelotas, mas viveu a maior parte da vida em Porto Alegre, onde trabalhou e desenvolveu sua carreira. Pintor, desenhista e cenógrafo, Petrucci também foi funcionário público e teve papel relevante como presidente da Associação Rio Grandense de Artes Plásticas Francisco Lisboa e membro do Clube de Gravura de Porto Alegre. O Petrucci, ele integra a geração, a primeira linhagem de artistas modernistas aqui do Rio Grande do Sul. Então, essa que é a importância dele. Ele é da mesma geração que o Carlos Schlier, Vasco Prado, Iberê Camargo, a Cristina Balbão, que era professora do Instituto de Artes. Então, ele integra-se justamente essa primeira linhagem de artistas modernistas que abrem espaços aqui no sistema das artes em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul para a arte moderna. Para a mostra Petrucci 100, foram reunidas mais de 80 peças de acervos públicos e particulares, explorando o amplo repertório do artista. Suas pinturas mais conhecidas são carregadas de realismo e aparecem na mostra em paisagens e também em retratos de desconhecidos e personalidades, como Luiz Carlos Prestes. Outras facetas de sua produção também foram aproveitadas, abrindo novos olhares para a sua arte. Contempla praticamente toda a trajetória do Petrucci, desde a década de 1940 até a década de 1980. E essa exposição, ela abarca duas vertentes importantes da produção do artista, que é uma vertente mais realista, na qual tem os retratos. O Petrucci era considerado um grande retratista, pintor preferido do Mário Quintana, aqui de Porto Alegre. Desenhou Nuz enquanto exercício formal e exercício poético, desde o início da carreira até o final da vida. Então, tem uma sala inteira com os desenhos de Nuz preparados pelo Petrucci. Tem os retratos, tem uma produção muito grande nessa área. E aqui tem um eixo importante da produção dele, que foi a partir de 1974. Ele fez várias pinturas retratando casarios antigos da Porto Alegre do século XIX. É uma fase que alguns críticos chamam de hiperrealista, em que ele fazia realmente uma pintura muito fidedigna com relação ao que é visto, quase fotográfico, algumas delas parecem fotografias, e são criadas a partir de fotografias que ele desconstrói a perspectiva da fotografia e pinta essas paisagens da cidade antiga. Mas o Petrucci, pouca gente sabe, também produziu obras abstratas, de 1958 a 1974. Ele teve várias incursões pelo abstracionismo, apesar de ser um artista com uma verve realista muito forte. A exposição Petrucci 100, que comemora o centenário de Carlos Alberto Petrucci, pode ser visitada até 10 de janeiro, na Pinacoteca Aldo Lacatelli, na sede da Prefeitura, no centro de Porto Alegre. A entrada é franca. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto